A nossa viagem de hoje é para Bataguaçu, no estado de Mato Grosso do Sul, localizado a 330 quilômetros da capital Campo Grande. O município conta com 22 mil habitantes. E quem vai nos contar mais sobre o potencial produtivo da região e o trabalho realizado pelo Sindicato Rural é o presidente Manuel Agripino, que está conosco por telefone. Bom dia, presidente. Bom dia, Marzão. Conta para a gente aí um pouco sobre a produção, o potencial desta região de Bataguaçu e Mato Grosso do Sul. Pois não. O potencial produtivo nosso é basicamente focado na pecuária, pecuária de corte e estritamente focada em qualidade, precocidade. Já temos alguma coisa de soja e milho também entrando, hortifrutis já com bastante expressão e silvicultura está entrando agora também na parte de eucalipto e já temos também alguma coisa de veicultura. Agora, Neto, dessa produção agrícola de vocês, já sentiram os problemas climáticos este ano, principalmente em relação à seca? A seca este ano foi um pouco mais pronunciada do que o ano passado e dos outros anos. Está sentindo, está atrasando um pouco o plantio da soja, a região nossa aqui é muito complexa, é uma terra um pouco mais arenosa, então ela é mais suscetível à seca, então está atrasando um pouco o pessoal da soja. Quais os principais desafios de vocês aí, os principais problemas, principalmente em questão de logística também, escoamento da safra? A logística nossa aqui é até razoável, a gente não pode reclamar muito, nós estamos na porta do estado de São Paulo, somos servidos por duas rodovias que cruzam o município, tanto de sul a norte como de oeste a leste. Então a parte de, nós temos também as margens do lago da usina hidrelétrica de Sérgio Mota, do Rio Paraná com o Rio Pardo. A gente é bem servido, temos um porto que está parado, está esperando acontecer, mas já está pronto. Então a logística nossa é razoável, o problema nosso aqui hoje é clima mesmo, e tentar contar com a sorte na parte do clima. Agora, Manuel, fala um pouquinho sobre o Sindicato Rural e quais são as principais ações junto aos produtores. O Sindicato Rural a gente oferece, tem oferecido esse ano, como todos os outros anos, bastante cursos em parceria com o Senar. Esse ano já temos 39 cursos, em torno de 450 pessoas atendidas. Nós também participamos de exposições, feiras agropecuárias, cavalgadas e algumas outras festas de cunho cultural no município. Dentro dessas ações, este ano, qual a maior atuação do Sindicato diante do cenário econômico e político? No cenário político, nós trouxemos os dois candidatos a prefeito para fazer uma sabatina aqui dentro do Sindicato Rural, com o apoio dos associados poderem escolher melhor, para expor as ideias e travar um compromisso com os dois candidatos. E a gente trabalha nas ações institucionais, na parte de apoio aos nossos associados, com questão do ITR. A gente tem muita, tivemos uma discussão muito forte com o ITR. Temos também, na parte de exposição, fizemos em agosto uma exposição do município e participamos em julho, uma exposição também particular, que a gente participa todo ano aqui em Bataguaçu. Agora, qual a importância da parceria com o Senar para o Sindicato? O Senar é muito importante, porque o conhecimento é que pode transformar as pessoas. E o Senar faz parte dessa estrutura do sistema sindical de trazer o conhecimento para dentro onde precisa, que é a nossa principal mão de obra pessoal, nossos associados, e a mão de obra que nos atende. O Senar é muito importante nisso, porque ele proporciona para a gente a oportunidade de trazer esse conhecimento de forma mais intensa e focada no nosso negócio. Como é que está a procura dos produtores rurais por essa capacitação? A gente sente um pouco a procura. A procura é boa. O problema é que, às vezes, não consegue fazer o casamento do tempo do produtor rural. O produtor rural não tem muito tempo de sair, de se locomover, de juntar, de se agrupar. Então, a gente tenta fazer, tentar organizar da melhor maneira possível, para que ele possa servi-lo no tempo dele. E com as necessidades que ele precisa e que o mercado exige hoje. Manuel, aí nessa região, aí no Estado, nessa região, existem várias realidades de produtores aí em Bataguaçu? Sim, nós temos desde pequenos produtores assentados, inclusive, até grandes produtores. Então, é uma realidade bem distinta. A gente tem que saber trabalhar com todo esse público. São públicos diferentes, né? A produção que você mais destaca aí na região hoje, que mais você acredita que para o ano que vem, para a próxima safra, vai ter maior investimento? O que é mais forte aqui na região nossa é a pecuária de corte mesmo, né? O maior potencial que nós temos é a pecuária de corte. E a preocupação com os custos em relação à pecuária de corte? É, os custos têm subido, né? É uma preocupação crescente nossa, os custos têm subido, está apertando cada vez mais a margem. A prova disso é que tem muitos parceiros nossos, muitos associados que estão deixando a atividade, arrendando terra para o eucalipto, para a soja, né? Então, o custo da pecuária está difícil. Ela está apertando cada vez mais. E eu agradeço a participação do presidente do Sindicato Rural de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, Manuel Agrippino. Muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Muito obrigado, eu que agradeço, bom dia.